Olá meus amigos, Terecho Coronel Zucco, estou aqui na Escola Municipal Cívico-Militar Coronel Raul Oliveira. Muito feliz pela concretização de um sonho, a nossa lei está vigente. Estou aqui com a diretora Adriana, que vai falar para vocês como foi a receptividade dos pais das crianças. A receptividade foi muito satisfatória e a comunidade acolheu essa ideia, esse projeto, né? Ficamos muito felizes, quase 100% da comunidade acolheu, então estamos felizes em receber essa escola aqui e com certeza vamos ter muito êxito nesse trabalho junto com o coronel também, com a secretaria e as famílias estão muito felizes. Excelente! Nossa secretária de Educação, Maria da Graça, poderia também falar para quem nos assiste Santa Rosa, pode ter outras escolas também, Cívico-Militar? Sim, desde que nós conhecemos a proposta da Escola Cívico-Militar, nós nos apaixonamos pela ideia e entendemos que ela viria a somar na educação das nossas crianças. E escolhemos essa escola porque ela tem um perfil de atender muito bem a comunidade, ela está inserida num bairro de bastante vulnerabilidade e as crianças, então, vão ter uma educação diferenciada que é trazendo os valores cívico-patrióticos aqui e que vão, com certeza, transformar essas crianças e adolescentes em cidadãos melhores e mais participativos e atuantes na comunidade. Sim, podemos avaliar e várias comunidades já estão nos solicitando que a gente traga também para a sua comunidade mais escola Cívico-Militar igual a essa. Então, essa é a nossa primeira, estamos apostando que vai ter muito sucesso e, na medida do possível, nós vamos implementar em outros bairros. Excelente! Agora só falta as crianças chegarem. A gente entende esse momento de pandemia, mas estamos realmente muito esperançosos que daqui a pouco estarão todas correndo com o seu uniforme, cantando o hino nacional. Enfim, meus amigos, estamos muito felizes que a Escola Cívico-Militar está sendo implantada em todo o Estado. Pátria dever e honra! A Escola Cívico-Militar está sendo implantada em todo o Estado.